E o Ministério da Educação aprovou as normas do Conselho Nacional de Educação que orientam as escolas da educação básica e do ensino superior durante a pandemia. A Andréia é mãe da Isadora e agora, em tempos de isolamento social, ela acompanha a filha nas aulas online. O ensino à distância está sendo um tanto quanto desafiador, né? Eu entendo que desafiador não só para nós, pais, que temos que nos dividir em várias atividades, não só com as crianças, mas também no trabalho, com atividade em casa, mas desafiador também para as crianças. É muito necessário esse envolvimento dos familiares, dos responsáveis com esse processo. E não só no sentido de suporte, mas no sentido também de valorizar esse momento. de estimulá-las a participar desses momentos, a perceber a importância de estar ali participando dessas aulas. Todos os estados brasileiros suspenderam as aulas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. A medida não foi adotada somente por aqui. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 186 países determinaram o fechamento de escolas e universidades, decisão que afeta cerca de 1 bilhão e 300 milhões de crianças e jovens em todo o mundo. Para orientar pais e responsáveis sobre o processo educacional à distância, o MEC homologou as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Após o retorno às aulas presenciais, as escolas devem avaliar se será preciso rever o conteúdo e readequar o calendário estudantil. Na Educação Infantil, o MEC recomenda o estreitamento do vínculo entre professores e familiares, além da oferta de atividades lúdicas para que a criança aprenda brincando. Já para as outras fases de ensino, a norma sugere que as escolas orientem as famílias com roteiros para o acompanhamento de atividades, além da prática de uma rotina diária de estudos.